A retina, que é a parte responsável pela visão no fundo do olho, é regada por artérias e veias. E algumas vezes pode haver uma obstrução de uma destas veias. As principais causas disso são aumento da pressão arterial, pressão no sangue, diabetes há muitos anos e algumas outras doenças específicas da coagulação do sangue ou mesmo do olho, como por exemplo o glaucoma. Quando acontece essa obstrução, ela pode ser na veia principal do olho e daí recebe o nome de oclusão da veia central ou num ramo dessas veias e a gente dá o nome de obstrução de ramo venoso. Muitas vezes quando o paciente ouve falar de obstrução da veia da retina, parece estranho. Ele fala, nossa, nem sabia que isso podia acontecer. Mas é uma das causas mais comuns de piora da visão por doença da retina depois dos 50 anos de idade. Normalmente é uma baixa divisão indolor, o paciente não tem nenhum tipo de dor e não fica com o olho vermelho. Ele só vai perceber quando compara a visão de um olho com o outro que no olho afetado a visão está muito pior. Então voltamos àquele ponto que já falamos em vários vídeos da importância de comparar a visão dos dois olhos. É contra-intuitivo, mas se a gente tem uma piora divisão em um olho, o cérebro tende a compensar isso e muitas vezes o paciente não percebe. Então a gente diz depois dos 40, principalmente depois dos 60 anos de idade, é fundamental que uma vez por semana o paciente faça um teste simples que dura alguns segundos. Avalie a visão de um olho, tampe o outro e compare a visão dos olhos. Se você perceber que em um dos lados a visão piorou, é fundamental que você entre em contato com o teu oftalmologista e marque logo uma consulta para ele avaliar. E é isso que costuma acontecer com essas oclusões venosas da retina. O paciente percebe que a visão de um lado piorou, vai no oftalmologista, ele dilata a pupila, faz o exame do fundo do olho e percebe, pela presença de hemorragias na parte interna do olho, que a veia foi obstruída. Para o diagnóstico dessa doença, muitas vezes basta o exame com a pupila dilatada no consultório do oftalmologista. Em alguns casos, exames complementares, como a tomografia de coerência óptica ou o exame com contraste, chamado de angioflorescenografia da retina, ajudam o oftalmologista a entender melhor como está a oclusão e acompanhar a evolução. Quer dizer, com o tratamento, a gente vai ter mais parâmetros para mostrar para o paciente se a retina está melhorando ou não. Uma excelente notícia é que na última década apareceram remédios que tratam a oclusão venosa da retina e permitem ao paciente ter uma melhora incrível da visão, muitas vezes voltando a uma visão normal. Isso é feito com aplicação de remédios dentro do olho. Eu sei que é assustador, parece muito doloroso, mas não é. E esse tratamento, com esses remédios aplicados dentro do olho, que tem o nome de injeção intravitrea, permitem que o olho se recupere da oclusão e a visão seja o mais preservada possível. Então, no momento diagnóstico do consultório oftalmologista, ele vai tentar descobrir a causa dessa oclusão. Às vezes, podem ser necessários exames do corpo, do sangue, para ter certeza que o paciente não tem um problema de coagulação. Mas, muitas vezes, esses exames vêm negativos e daí o importante é tratar o olho para melhorar a recuperação visual. Esses pacientes que tiveram uma oclusão venosa na retina têm que ser acompanhados por anos, porque, mesmo depois da melhora da visão, podem aparecer sequelas que precisam ser tratadas de outra maneira. Por exemplo, a doença isquêmica da retina, que, quando é percebida pelo médico oftalmologista, requer a aplicação de um pouco de raio laser, que vai diminuir o risco do paciente ter complicações como outros sangramentos ou até mesmo um descolamento de retina.